Temos três anos para entregar dois milhões de casas para o povo brasileiro outra vez. E uma coisa, uma coisa que é uma novidade que a gente vai fazer, e a ministra Esté, pelo que eu vi, ela gosta de fazer a distribuição do patrimônio público, deu o porto, não sei para quem, deu o aeroporto, não sei para quem, eu estou pedindo para a Esté fazer um levantamento de todos os prédios públicos que nós temos nesse país abandonado para que a gente reforme e possa colocar o povo pobre para morar nos centros das cidades, nesses prédios que estão desabandonados. É porque não tem outro jeito. Está cheio de prédio abandonado. Criando rato, barata. Sabe, nós vamos colocar lá, vamos reformar e colocar o povo para morar. Lá já tem asfalto, já tem água, já tem escola, já tem transporte. Para que levar o povo para longe? Não, vamos fazer as casas daqui mesmo. Vamos fazer as casas. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte. Eu tenho três anos e meio de governo. Eu já falei para vocês, a gente já sabe o que eu falo todo dia. Eu tenho 77 anos de idade. Eu poderia ter me aposentado e ficar em casa sentado numa cadeira. Mas eu tenho uma causa. A minha causa é recuperar a dignidade do povo brasileiro. A minha causa é ajudar o povo pobre a ser respeitado e ter dignidade. E, portanto, com esses meus 77 anos, a minha energia é de 30. E eu digo para todo mundo, e o meu tensão é de 20 anos e eu não vou parar de trabalhar. E, portanto, com esses meus 77 anos, a minha energia é de 30 anos e eu não vou parar de trabalhar.